José Maria Trindade, uma boa noite, Zé. Acho que a gente tá sem o áudio do Zé, então, mas mesmo assim fica a nossa despedida pra você, Zé. Ana Paula Henkel, tchau Ana. Tchau Vitor, um beijo pra você no estúdio, aos meus queridos amigos de bancada e pra nossa audiência maravilhosa. Até amanhã, às seis da tarde. Guilherme Fiusa, valeu Fiusa. Obrigado aos parceiros, à nossa audiência e até amanhã. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos parceiros, aos que nos acompanharam até agora. Eu lembro que a íntegra dessa edição de Os Pingos nos Is fica disponível pra você no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Na sequência, vem aí o Jornal Jovem Pan, comigo e com a minha parceira Lívia Zanolini, que já está lá no estúdio do Jornal Jovem Pan. Boa noite, Lívia. Olá, Vitor Brau, meu parceiro. Estou te esperando aqui, tá? Uma ótima noite a você, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021 e o Jornal Jovem Pan está recheado de notícias com os principais acontecimentos de hoje e trazendo um panorama pro dia seguinte também. E a gente já começa falando que o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o chamado Orçamento Secreto. Eu chamo agora a repórter Yasmin Costa pra trazer detalhes do placar final dessa votação pra nós. Yasmin, boa noite.